O novo técnico do Santa Cruz já está no Recife, Ranieri Ribeiro, 43 anos e já chegou prometendo um time pra frente, um time ofensivo. Não seria muito cedo pra prometer, Santa Cruz ainda tem que fazer primeiro um time e trabalhar esse time e fazer jogos treinos com esse time pra começar a temporada de 23 já decidindo. O Santa Cruz será um clube diferente de todos os outros no Brasil. Em 23 todo mundo vai se apresentar pra treinar, pra jogar e decidir alguma coisa. O Santa Cruz não. O Santa Cruz vai contratar, treinar e já decidir. Porque o ano de 23 já começa com decisão da pré-Copa do Nordeste pro tricolor. Senta, pega a pipoca, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista, primeira, do novo técnico tricolor, Ranieri Ribeiro. Oi gente, chegamos com mais um vídeo no nosso canal WA Repórter 100, o seu canal favorito. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo com os seus amigos e aperta no sininho. Isso mesmo, pra receber a notificação do YouTube que vai avisar você quando tiver vídeo aqui no canal. E aqui no canal tem vídeo todo santo dia. Todas as quarta-feiras tem o Papo Reto, um programa de uma hora aqui com jornalistas analisando o futebol e até algumas entrevistas. E todo domingo à noite às 8h40 tem o Bate-Papo Esportivo, um resumo da semana. E neste domingo quem vem anunciando aqui em primeiríssima mão a participação do ex-presidente do Náutico, campeão do centenário André Campos. E teremos também o empresário Gustavo Aguiar, o narrador esportivo Eli Santos, uma rapaziada boa aí pra gente falar de futebol aqui no nosso canal. E chegou o novo técnico do Santa, Ranieri Ribeiro, ex-campinense, 43 anos e o homem chegou já falando assim. Que vai montar um time que vai jogar pra frente. Uma promessa fora de hora no começo, na chegada no Santa Cruz? Bom, pra um sim, eu acho que não. É o esquema que o homem joga, joga um futebol pra frente. Mas pra jogar pra frente tem que ter atacantes de qualidade, meio-campistas de qualidade, tem que ter um investimento maior. Não é isso não? Concorda, não concorda? Tem que prometer jogar pra frente com o Marcena, com o Mateuzinho, com esses caras que fizeram só raiva nessa temporada? Então não, né? Então o Santa Cruz vai ter que ter realmente muita concentração nas concentrações, ou nas contratações. E outro detalhe, a responsabilidade do Ranieri vai ser gigante. Gigante em indicar jogadores de qualidade. O orçamento é pequeno do Santa Cruz pra temporada de 23. E outra coisa que pesa, eu não sei se bom ou se ruim, acho que ruim pro treinador, é já começar um ano com a decisão, que é a pré-Copa do Nordeste. Tem que montar um time, treinar o time, realizar alguns jogos treinos e deixar esse time em condição mínima de despachar o time adversário nesse começo de janeiro de 23, onde o Santa disputa a vaga na Copa do Nordeste. Se ganha, beleza, segue o trabalho sem pressão. E se perde? Bom, é o futebol. Você ganha, perde ou empata. Vamos ouvir um trecho da coletiva do técnico do Santa Cruz, Ranieri Ribeiro, o novo treinador coral que chegou à capital pernambucana e já vem se reunindo com a direção do Santa Cruz. O time com a grandeza do Santa Cruz, ao entrar em qualquer competição, não se pode pensar diferente do que a conquista dos títulos. Então, nesse primeiro trimestre nós temos Copa do Nordeste, nós temos o campeonato pernambucano e a Copa do Brasil. Principalmente as duas, os dois primeiros campeonatos que eu citei, esses são campeonatos que temos que entrar para disputar, para conquistar a Darça. E esse é o pensamento. Além do que, essas três competições vão dar o embasamento, vão dar o entrosamento e a confiança que precisamos para a grande disputa que vai ser pelo acesso. E vai vir a partir de finalizar esse primeiro trimestre. Começa essa busca pelo maior objetivo do clube, que é o acesso à Série C, que é a participação na Série D. Então, esse primeiro trimestre vai ser de suma importância para conquistar os títulos que almejamos e nos prepararmos para o tão sonhado acesso à Série C. Você, ao ser escolhido para gerir uma camisa de peso como é a nossa, a responsabilidade é muito grande, mas é uma responsabilidade muito prazerosa. Se eu fui escolhido para essa comissão, para essa missão, é porque temos capacidade e condição de dar o cubo retorno que ele merece, que é justamente a conquista dos objetivos. Então, é muito trabalho, com muita perseverança, mas sem o nosso torcedor, sem o torcedor que triculou, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. O torcedor é primordial para essa temporada de 2023. Só quem não é Santa Cruz sabe o que é vir enfrentar o Santa Cruz no Arrújo. E eu senti isso na pele e pretendo agora proporcionar isso para o nosso aniversário. Então, o torcedor, ele esteja engajado, ele esteja ao nosso lado, porque vamos precisar muito da presença dele durante esse ano. Primeiro, eu tenho que moldar, me moldar, né, a cultura do Santa Cruz. E como o torcedor gosta de Santa Cruz jogar. Que são sempre times muito intensos, times aguerridos, times verticais, né. Mas a minha característica como treinador, eu gosto de ficar com a bola. Gosto do jogo construído, de propor o jogo. E assim, juntando a minha característica do jogo com a cultura que já é realizada aqui dentro do Santa Cruz, vai ser um time muito, muito para frente. Um time vertical que vai buscar sempre a vitória com muita intensidade. Eu gostei dessa primeira entrevista do técnico Ranieri. Ao falar que ele tem que se moldar ao clube, é uma coisa óbvia, né. É o maior clube da carreira dele profissional, né. Ele treinou o ABC, o ABC tem uma grande torcida, uma grande tradição lá no Rio Grande do Norte. Mas não se compara à tradição do Santa Cruz, né. Não vou falar camisa não, porque eu falei, olha, o Santa tem camisa, tal. Aí o Santa Cruz saiu perdendo de todo mundo, caiu de divisão. Aí o cara ligou para mim, disse, rapaz, quem tem camisa não cai. Bom, isso aí é a tese do cara que ligou chacotando da minha ideia. Mas é, basicamente, não é questão da camisa. É questão da tradição, da pressão e da torcida que ele vai encontrar aqui na capital pernambucana. Ele tem que se moldar ao clube, porque o Santa Cruz não é um time pequeno. Essa é a grande realidade. É um time que disputa título estadual, disputa título de Copa do Nordeste e está meio sumido aí em âmbito nacional. Mas o Santa Cruz é um time que projeta treinador. Isso é, principalmente, tem que ser lembrado a ele. Fazendo boa campanha no Santa Cruz, a porta vai estar aberta para qualquer clube no Brasil. O Pernambuco sempre fez isso. Agora, o fato que vai contra o técnico do Santa Cruz é que, infelizmente, ele já vai começar o ano com a decisão. E se não ganhar essa vaga para a Copa do Nordeste, aí o torcedor já vai ficando pegando no pé, já vai analisar jogador. Ou seja, vai ser tudo ao contrário dos outros clubes. Outros clubes vão começar a jogar para disputar título. O Santa vai ser ao contrário. O Santa vai começar a treinar para disputar um título que é a vaga Copa do Nordeste de 2023. Então, a vida não é fácil do Ranieri. Boa sorte para ele. Boa sorte para a torcida do Santa Cruz e para os dirigentes, né? Que vão ter que acertar nas contratações. Gostou do vídeo? E aí, qual a tua opinião sobre a primeira fala do técnico Ranieri Ribeiro do Santa Cruz? Gostou? Não gostou? Deixa aqui teu comentário no nosso canal. E também se inscreve, deixa o like, compartilha e aperta no sininho. Sabe quem mandou um abraço para mim hoje? Diz que já apertou no sininho e já se inscreveu no canal? Meu grande amigo Almi Ruschi, rapaz. Grande rubro negro, frevo pernambucano, grande intérprete e cantor pernambucano. Um abraço para você, Almi Ruschi. Saudade, meu querido. E assim encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal. Deixando para vocês um Pix colaborativo. Você colabora se quiser e puder com o nosso canal. O elaraújo.com WELaraújo.com É o Pix que você pode ajudar o nosso canal. Até o próximo!